Obrigada Senhor, pela graça Pai, recebida por meio de Jesus. Muito obrigada Pai, porque agora somos casa de Deus, habitação do Teu Santo Espírito. Vamos cantar juntos, eu sou casa. Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Uh, 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 uh Deus não mora mais em templos feitos por mãos de homens Escolheu meu coração pra morar Um amor que não se acaba e cabe dentro de mim Cante Deus não mora mais em templos feitos por mãos de homens Escolheu meu coração pra morar Um amor que não se acaba e cabe dentro de mim Eu sou casa de Deus, casa de Deus Deus me escolheu, hoje Ele há vida em mim Tudo ficou mais bonito A luz dissipou a escuridão Onde era a morte irrevível Agora que sou casa do meu Deus Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu Hoje Ele há vida em mim Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu Hoje Ele há vida em mim Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu Hoje Ele há vida em mim Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu Hoje Ele há vida em mim Aleluia!